Olá, seja bem-vindo à Cozinha VegTube, um lugar onde a gente fala de comida, faz comida, fala de estilo de vida e tudo mais que surgir. E hoje, eu junto as minhas panelas com ela, Renata. Muito obrigada, Renata, por sua presença. Eu tô muito feliz de estar aqui, porque são duas coisas que eu adoro, conversar e comer, então assim, e cozinhar, né? Então vai ser incrível. Ai, que bom, eu fiquei muito feliz que você aceitou, eu acho que a gente vai ter um papo muito legal. Pra quem não conhece a Renata, gente, ela é a moça de muitas habilidades, não é por nada, sério, eu fico impressionada com as habilidades que você tem. Depois ela vai dar uma palhinha pra gente. Até fiquei com vergonha, ela disse. Quem por acaso não conhecia a Renata, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dela, o Instagram também, a Renata Schneider, Schneider que fala? Isso, Schneider, é de origem alemã, que meus pais têm essa descendência. Ah, você é parente daquela, tem uma marca de... Então, tem muitos Schneiders no Brasil, mas assim, tem onde eu sei, eu não sou parente de ninguém, desse aí, não sei. Sou só alemã mesmo. Vai saber, né? E Renata, a mesma coisa, como que você começou a sua carreira, porque você é bailarina, você é contorcionista, é isso? O que mais que você é? Uma cozinheira, que a gente vai ver depois, mas... Vamos ver, vamos descobrir. Mas como é que começou essa sua vontade, desde criança, você praticava? Desde muito criança, eu sempre fui aquela criança que gostava de sentar os pais na sala e apresentar. Sabe aquela criança que pega o lençol e finge que é vestido? Porque, ai, falava, você tem vergonha, sabe? Tipo, sempre me tinha falado que eu tinha que aprender a segurar mais minha língua, que eu falava demais. Então, eu sempre fui essa criança. E aí, eu lembro que teve uma época que a prefeitura da minha cidade começou a oferecer oficinas gratuitas. De tudo. De futebol, de paginação, de dança, de teatro. Então, foi assim que eu comecei, por essas oficinas. Então, elas eram... A gente ia para a escola de manhã e à tarde, quem queria, podia fazer. O pai só precisava assinar e a criança ia. Então, eu comecei, assim, com a música. Nós tínhamos falta na escola. E aí, de tarde, eu fazia aula de teclado. Aí, eu fazia o coral. Aí, eu entrei para a banda. Tudo do município. Então, assim, eu sempre fui uma criança que fazia uma coisa de manhã e à tarde de outra. Então, eu estava sempre... Cada dia de semana era uma coisa diferente. Eu comecei com a música. Aí, depois, eu fui para o teatro. Daí, também tinha balé e jazz. Fazia tudo. Futebol fiz. E aí, depois, mais tarde, chegou a patinação. Então, cada ano mudavam um pouco as oficinas que tinham. Às vezes, saía uma, voltava a outra. Mas, sempre... Tudo era de graça pelo município. Então, qualquer criança, pré-adolescente... Acho que tinha ali uma faixa etária. Não lembro exatamente. Até adultos, dependendo se formasse turma, podia. E, cara, é uma coisa que mudou a minha vida. Porque eu venho de uma cidade do interior muito pequenininha. Tem três... Que cidade que é? Alto Feliz. Lá no Rio Grande do Sul. Se chama Alto Feliz e tem 3 mil habitantes. É tipo... Nossa, minúscula. Compara com São Paulo. Não é nada, né? É uma rua a cidade. É um prédio. Eu acho que é o prédio que eu moro. Tem mais que 3 mil habitantes. E, tipo assim... Interior tem uma cultura muito diferente com a da cidade, né? Isso de... Ah, e depois da escola, meu filho vai pro inglês. Meu filho vai pro balé. Não é tão culturalmente... Difundido, assim. É diferente. Então... Inclusive, minha mãe... Eu venho de uma família muito humilde. Assim, nunca faltou nada. Mas, minha mãe não podia ficar pagando curso. A aula de inglês, sabe? Ela nunca... E ela também não queria me dizer não. Então, eu sei que ela se... Viraria em 3 pra se eu pedisse alguma coisa dessas. Então, quando surgiu a oficina... Nossa, eu amei. Eu fazia todas as que eu podia. Então, sempre, desde pequena, eu tive essa vida corrida. Por isso que, hoje em dia, se eu tô algum dia livre, eu não sei muito bem o que fazer. Mas, o que que faz quando eu não tenho compromisso? Então... E eu gostava de tudo. Mas, minha principal paixão foi o teatro. Que eu gostava de inventar as histórias. E aí, eu fiquei. O teatro foi a única coisa que eu não parei. E aí, a dança, assim, minhas amigas, quando a gente chegou ali nos 12 anos, a gente começou meio novinha ali com... Com quantos anos você começou? Isso, eu fiz um pouquinho, oito, um ano, dois, de balé e jazz. Eu parei total. Porque, daí, começou com a coisa virar mais adolescente. Aí, as minhas amigas queriam sair. Porque, ai, não vou fazer balé. Nossa, mas você começou com oito anos a fazer balé. Mas, você era flexível já ou não? Não, não. Não. Era bem, era a diferença também... Tem uma diferença entre uma aula de oficina, assim, de município pra uma aula de balé numa escola. É mais curtinho. Era uma coisa mais superficial. Mas, pra criança, tipo, ser introduzida e não sair dali uma bailarina, né? Então, era uma coisa mais simplesinha, mais lúdica. E... Aí, eu parei. Até os meus 15 anos, nunca mais dancei. Nada. Nada, nada. Fiquei só no teatro e na patinação depois. Aí, com o teatro, eu comecei com os 10, 10 anos de idade. E não parei. Até entrar na faculdade. Eu só parei quando eu fui pra faculdade de teatro. Que, no momento, está trancada porque eu estou morando em São Paulo. É. E também não sei o que fazer ainda, se eu vou continuar ela ou não. Porque eu já estava mais ou menos na metade. Só que... Minha vida está tomando um rumo diferente, sabe? E você fez faculdade onde? Lá perto de onde você morava? No sul mesmo? É, era no sul. É... Numa cidade chamada Montenegro. Levava, tipo, uma hora de ônibus, mais ou menos. Então, o teatro foi a arte que eu realmente nunca me desconectei. Sempre fiz, desde os 10 anos. A patinação, eu comecei lá pelos 13. Cheguei a ir pra competição. Competir no Campeonato Gaúcho. No Pan-Americano. Fiz, assim. Mas depois eu não continuei. Porque o que eu sempre gostei... Eu sempre gostei de tudo. Esse era um problema. Então, eu gostava muito. Daí minha mãe falava assim... Ai, escolhe. Daí eu falava, ah, então eu vou parar com a música. Daí minha mãe, ai, não é uma música, não. Que meus pais gostavam muito da banda. Que eu tocava no teclado. E pra mim era a coisa que eu menos gostava, assim, de tudo. Eu gostava, mas não era o foco principal. E aí, até que um dia eu descobri na minha vida uma coisa chamada teatro musical. Que é um tipo de espetáculo que você atua, canta e dança. Você faz as três coisas. E eu já tinha ouvido de muitas pessoas que eu nunca poderia ser boa em tudo. Você abre aquelas pessoas que, tipo, sem necessidade nenhuma. Ah, isso tem que escolher. Não dá pra querer fazer de tudo. Porque daí você... Como é que é? É melhor... É melhor você ser ótimo em uma coisa do que mais ou menos em várias. Sabe? Tipo, aquela coisa. E eu sempre ficava assim... Mas por que? Se eu gosto de tudo, por que eu não posso tentar conciliar? E aí, quando eu descobri que existia essa coisa de teatro musical. Que aqui em São Paulo é muito famoso, mas lá não é uma coisa que chega. Eu fiquei, cara, é isso. É isso que eu quero. Porque até então eu não tinha certeza se eu queria ser bailarina, se eu queria ser atriz. Que lado... O que eu escolho? E aí eu vi, cara, dá pra fazer tudo. E também não preciso fazer pro resto da minha vida. Eu posso, em alguns momentos da minha vida, estar trabalhando mais como atriz. Sei lá... Fazendo uma minissérie ou espetáculos teatrais. Agora eu vou focar mais na dança. Eu já fui professora de balé. Já dei aula de jazz, de preparação física. Então eu já experimentei a carreira artística em vários lugares. Como professora, como aluna. Inclusive eu considero, tipo, YouTube, redes sociais, como parte de uma carreira artística. Porque você faz muita coisa que envolve arte. Não tem como dizer que não. Desde escolher a cor da capa, fazer o design, pensar no cenário. Com certeza. Tudo tá interligado. E é isso que eu acho que me fez... É isso que me levou pras redes sociais. Foi eu gostar de teatro, gostar de me expressar. E tudo começou, assim, com as redes, por causa do teatro. Eu tinha mais três amigas que também amavam as aulas. A gente esperava a semana inteira pra chegar o bendito dia da aula no teatro. E a gente falou assim, vamos começar a gravar as histórias que a gente inventa e postar. Daí a gente... No YouTube? No YouTube. Era um canal chamado Criatividade 4. Ele chegou a ter 600 mil inscritos. Quantos anos você tinha? 12. 12 anos? Nossa, gente, é surreal. E agora eu tô com 22, então faz 10 anos já que eu posto na internet. Então, quando as pessoas... Ai, como é que tu faz isso tão fácil? Quantas são 10 anos fazendo? Se eu tivesse ainda dificuldade de fazer um vídeo de... Assim, mas é o que eu digo também. Às vezes vem alguma marca e fala... Ai, mas para ti é tão rápido gravar. É tão rápido gravar. Não, é tão assim. Porque eu estudei, eu trabalhei com aquilo. E não é bem assim, né? Mas só é fácil para mim porque eu estudei para aquilo e me preparei. A mesma coisa eu falo para um dentista. Nossa, é tão fácil tirar uma cari. Tipo, tá, agora é? Mas quantos anos ele levou para chegar naquele ponto de parecer fácil, sabe? Dá para fazer de graça? Vamos trocar por um produto para o dentista? Ninguém chega. Ninguém chega para o dentista, né? Te manda uns snacks. E é normal para caramba com o influenciador. E me diz uma coisa. Como que o veganismo entrou na sua vida? Você estava novinha, estava fazendo todas essas práticas aí de atividades e tal. Aprendeu um monte de coisa. E você já era vegana? Você nasceu em uma casa, em um lar vegano? Ou não? Como que foi isso? Não. Ninguém da minha família é vegano. Os meus primeiros amigos veganos foram agora aqui em São Paulo. Até então eu não tinha nenhum amigo vegano. Já tive amigos vegetarianos porque no mundo artístico a questão do vegetarianismo é bem disseminada. As pessoas sabem o que é. Muita gente é. E quem não é respeita, sabe? Entre os artistas rola muito esse respeito. Tanto que quando eu vou fazer um trabalho, nem sempre. Mas assim, acontece muito da pessoa se preocupar. De, tipo, ah, ter uma opção sem carne. Mas a opção vegana ainda nem sempre tem. Tipo, ah, vou fazer uma audição. Aí eles entregam um lanche para quem for fazer a audição. É sanduíche. Daí, ah, para quem é vegetariano é sanduíche de queijo. Aí, para mim, não está lá nesse nível ainda. Para você é o pão. É, eu acabo assim, ah, obrigada. O pão com uma folha de alface. Comi em casa, comi em casa. Mas, enfim, tipo, meus pais não são ve... E lá churrasco é muito forte, né? Todo final de semana. É, no sul, né? E, mas ele... Quando eu decidi, aconteceu assim. Eu estava num churrasco, inclusive. E estava... O churrasco era da família da minha prima. Então, tipo, eu só conhecia a minha prima. E tinha uma prima da minha prima. E ela estava comendo salsicha de soja. Eu falava, ah, porque eu sou vegetariana. Ah, mas por quê? Sabe, literalmente muito inocente assim. Mas por que que tu não come carne? Sabe, não... Por quê? Ah, ela falou por causa dos animais, assim. Acho que eles... Não acho legal ter que matar eles pra comer. E aí, tipo, quando a gente é criança, a gente escuta muito isso. De que, ah, isso é frescura. Ué, bichinho nasceu pra... Ele nasceu pra isso. Então, na minha cabeça, na época, eu fiquei, tipo, Ai, nossa, meu bebê, né? Hoje em dia, se eu olho no tempo, nossa, como eu fui idiota, né? Não precisava ter. Mas eu não falei nada. Uma boa parte, né? E ela foi super simpática comigo. Ela falou, quer experimentar? É gostoso. E a gente que é vegana, a gente sabe que a gente não compartilha tanto as nossas comidas porque a gente acaba ficando sem, né? Porque a gente não pode comer dos outros. Mas ela foi super, assim, simpática. E eu provei. Eu falei, é gostoso mesmo. Não faz tanta diferença pra mim trocar a salsicha, tipo, a animal por essa, assim. Não ia ter tanto impacto. Ah, legal. Só que ela era de Porto Alegre, que é uma cidade grande. Então, ela tinha acesso a essas coisas. Eu era, tipo, douto feliz. Nem carne de soja, te acha? É, assim, grão de bico. É uma coisa que não tem no mercado lá. É difícil achar. Só, tipo, de saco. Mas em lata, assim, não tem pré-cozido. Já, quer dizer, cozido de lata. Ou de lata, é cozido. E aí... Mas é em conserva, né? Então... É, é diferente de... E eu lembro que... Aí eu fui pra casa, fiquei pensando nisso. Ficou na minha cabeça. Fui ver uns Instagrams. E na minha cabeça, nunca tinha pensado em ser vegetariana. Nunca tinha chegado em mim essa informação de vida. Sabe? De, tipo, existem pessoas que não comem carne. É tão afastado que... E hoje em dia, quando eu chego num lugar, num restaurante, eu peço, ah, tem opção vegana. E a pessoa fica, vegana? Eu não fico brava. Eu não fico chateada, porque eu entendo... Você não sabia também. Eu também não sabia. Porque não é uma coisa que... Tá começando a crescer agora. E sim, eu acho importante o restaurante ter opção vegana, opção vegetariana. Mas eu entendo que, às vezes, não é o funcionário que tá te atendendo que vai poder mudar isso. Então, eu já fui... Já tive alguns amigos veganos que saíam pra comer, daí falavam, ah, não tem opção vegana. Caramba! E a pessoa é grosseira. Eu não acho que... É assim que vai melhorar as coisas. Eu acho que... A gentileza gera gentileza. Então, tipo, se eu cheguei num lugar e a pessoa não sabe o que é veganismo, não me custa nada explicar. Ah, não... Nada de origem animal. Manteiga, ovo, nada disso eu como. Aí a pessoa diz, ah, realmente a gente não tem. Aí eu falo, ah, se você puder, talvez, conversar com o chefe, ver se eles conseguiriam botar uma opção. Eu sempre tento falar assim, não, beleza. Já aconteceu de restaurante que pegou meu número. Eu já teve restaurante que eu mandei opções que eu acho legal. Olha que legal! Eu sempre acabo fazendo amizade no final. Tipo assim, muito melhor do que se eu tivesse sido, sei lá, tipo... uma morada e... Eu entendo que a gente tem dias e dias e a gente tá cansado de explicar pra todo mundo o que é, mas a gente escolheu ser vegano e vegetariano. E quando a gente escolhe isso, a gente sabe o que tem pela frente, né? Eu, pelo menos, imagino que não vai ser tão simples, a gente vai ter que explicar mil vezes. Toda vez que a gente sentar numa mesa com uma pessoa não vegana, ela vai te fazer perguntas e aí... E às vezes a pessoa já vem perguntando, ah, eu sei que todo mundo deve te pedir, mas... Aí a pessoa pergunta, sabe? Ah, mas eu não sinto falta. Então, eu já sei que é isso que vai vir. Então, já... Já tá preparada pra coisa. Já tá preparada, é. E eu já tento, cada vez eu tento responder de um jeito diferente pra ir tentando ver como isso reage nas pessoas. Sabe? Ah, essa resposta deixou ela mais simpática. Então, talvez, ela tente a causa ou vai pra casa pelo menos pensando. Porque tem gente que gosta de ir direto assim no desmatamento, os animais. E aí tem gente que se sente atacada. É que nem quando, tipo, uma pessoa tem uma religião diferente da sua e ela começa a falar da religião dela, a pessoa automaticamente se sente atacada porque se ela tá defendendo aqui, ela tá dizendo que o que eu acredito é errado. E, tipo, quando eu tô falando de veganismo, eu não quero dizer que a pessoa que não é vegana ela é errada. Eu não tô apontando o dedo na cara dela. Eu só quero mostrar que... Uma outra possibilidade que talvez ela não ouviu, né? É, então, quando eu decidi, daí, tipo, eu fiz promessa de ano novo. Comecei a seguir Instagram, página no Instagram de vegetarianismo e falei, cara, faz sentido. Isso faz muito sentido na vida, né? Eu sempre fui aquela criança que fazia cartaz de não joguem lixo no chão, aquela criança defensora do meio ambiente porque eu cresci num lugar que tem muita natureza, então, isso era muito pregado de cuidar do meio ambiente. E quando eu percebi que a carne, tipo, o consumo de carne e de derivadas era a principal causa do desmatamento, da poluição ambiental e fora a morte dos animais e a gente nunca, a gente não para pra pensar o como é não natural o jeito que se cria animais. A pessoa fala, ai, mas é natural comer carne. Sim, pode até ser pra algumas espécies natural comer carne, mas não é natural criar bilhões de animais em gaiolas, dando pra eles suplemento e comida com outras substâncias que não são só comidas naturais pra que eles cresçam mais rápido. Isso não é natural. Um animal. Morra mais rápido, um animal cresce. Engordem mais rápido, né? Gerem o máximo de carne possível e vão aproveitar até os restos na comida das pessoas e eu acho engraçado porque acho que falta consciência dentro da casa das pessoas de realmente de onde vem a comida delas porque eu acho que se muitas mães soubessem o que vai no nuggets o que vai na salsicha não daria pros seus filhos comer porque Se parasse pra pensar na realidade, eu acho, né? É. É porque como vem embalado Não parece um animal. Eu fui esses tempos atrás com a minha filha no mercado e aí a gente passou numa sessão de frios, assim, né? Porque eu ia pegar umas frutas congeladas e passou e ela viu assim e falou Nossa, mamãe, o que é esse negócio vermelho, né? Embalado assim? Eu falei Esse daí é um pedacinho da vaca, do boi Eu nem sabia do que era mas eu imagino que seja, né? E aí E ela falou Sério, mamãe? Por dentro ele é assim? Sabe? Assim, então pra uma pessoa que vai lá direto e pega aquilo é uma mercadoria como qualquer outra, né? Ela não consegue associar com o animal em si E me diz uma coisa como que foi depois você ficou vendo os noticiários as publicações e tal e aí você ficou impactada com aquilo você tinha quantos anos nessa fase? 17 17 17 E aí depois disso você Fiz promessa de ano novo vou parar de comer carne vermelha eu e eu que eu tinha comendo frango e peixe peixe não que gostei muito então não ia fazer falei vamos parar de comer carne vermelha tá? Aí no primeiro dia eu acabei nem comendo carne comecei a seguir mais Instagrams falei não vou parar de comer carne qualquer tipo de carne foi tipo assim um dia pro outro era pra ter carne vermelha eu falei não vou parar tudo aí eu cheguei mãe não vou mais comer carne minha mãe Renata pra que? o que? mas como assim? tu vai ficar doente como assim não vou comer carne? fala pro teu pai minha mãe fez tudo não eu pai eu vou parar de comer carne tá? mas cuida foi demais e o meu pai assim churrasqueiro tipo assim eu achei que ia ser muito difícil não vou voltar mas cuida e eu lembro eu lembro muito na época assim que todo almoço aí eu eu ia pra cozinha com meu pai aí ele fazia o almoço normal e eu sempre fazia um romelete pra provar pra eles que eu tava com força de vontade de realmente parar porque eu não eu sou aquela pessoa que se eu decido uma coisa eu sou muito orgulhosa pra voltar atrás então eu pensei assim mesmo que eu odeie a sensação de tipo parar de comer carne mesmo que eu me sinta mal eu vou eu vou me esforçar muito pra não voltar atrás daí eu comia omelete eu fazia tipo eu comecei a pesquisar o que que vai tipo assim como substituir mas na verdade não existe nada que substitui existem outros alimentos com propriedades parecidas com a da carne ou que tenham coisas que a carne tinha mas não existia um alimento que substitui a carne porque são coisas totalmente diferentes o sistema não precisa de carne então a gente não precisa substituir ela né só cuidar realmente dos nossos macros tá comendo bastante proteína como eu sempre fui bailarina, atleta eu sempre precisei ter esse cuidado com a proteína pra evitar lesão pra manter os músculos bem cuidados então eu me propus a isso daí eu fiquei um ano e meio sendo vegetariana e foi na pandemia veio a pandemia e aí eu tava comendo muito mal assim porque eu tinha parado com tudo eu penso eu tinha uma rotina louca eu não podia ir mais pro balé a faculdade era tudo online e era só uma vez por semana porque faculdade de teatro online não tem muito né como o que você encena sozinho né daí que eu comecei a focar nas redes porque até então quando eu tinha o canal com as minhas amigas a gente decidiu parar foi antes da pandemia a gente parou e aí a gente falou tipo não é é que na verdade uma das meninas já não queria mais eu sempre quis muito eu queria continuar o canal eu tinha vários planos a gente fazer um espetáculo e rodar o Brasil com o nosso só que daí se não é da vontade de todo mundo não faz sentido continuar um canal que era um quarteto né e nesse canal era uma outra vibe a gente postava coisas mais engraçadas pelo menos a gente achava que era engraçado tipos de mãe coisa que todo adolescente faz e se as redes sociais fossem pessoas a gente fazia umas esquetes assim mas daí quando eu fui pro meu canal eu comecei a postar mais coisa de rotina dia a dia da minha vida mas eu tenho vontade de voltar com esses conteúdos só que dá muito trabalho ainda mais se você é sozinha né se você está entre quatro tem alguém que segura alguém que faz a cena e outra pessoa que já está ali ajeitando pro próximo sabe agora sozinha você que põe a câmera hoje você faz tudo sozinha? você grava os vídeos todos sozinhos? tudo sozinha a única coisa que agora eu tenho ajuda de edição mas até ano passado até edição eu vou fazer tudo 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 e aí agora eu tenho uma prima que ajuda essa prima eu vou fazer parte do canal e aí ela foi seguiu a vida eu fui fazer outra coisa e agora ela voltou pra essa parte do design ela quer e aí a gente tipo vou fazer uma parceria então tu começa editando meus vídeos ela começou editando um, dois daqui a pouco ela estava pegando todos os tiktoks daqui a pouco o canal também agora está fazendo até as capas do canal e a gente foi evoluindo juntas assim de tipo ela foi aprendendo do jeito que eu gostava e ela editando vai aprendendo porque a gente aprende muito na prática né tudo que eu sei fazer de edição eu aprendi sentando e fazendo e hoje em dia eu sei editar um vídeo muito rápido porque eu tenho muita prática então eu faço aqui e já fiz o vídeo tá pronto sabe mas é isso é só nas redes sociais ou no contorcionismo também é muito prática ou não não tem tanto ah tem no contorcionismo tem foi a época que eu me dediquei muito pra ser contorcionista tipo assim levei a sério porque eu ia porque eu tava trabalhando como desculpa mas como você descobriu o contorcionismo na sua vida assim sabe cara eu assistia muito vídeo no youtube de ginastas era uma coisa que eu amava fazer assim com meus 14 15 anos eu minha tarde assim quando eu tinha tarde livre era sentar no youtube e eu ficava olhando assim ah é alongue-se comigo mas era tudo gringa e na época eu tinha o meu inglês bem mais ou menos então tipo eu não fazer curso eu sabia o que eu sabia de internet mesmo e eu ficava assistindo assim como se super fossem minhas amigas e aí elas ensinavam como elas alongavam eu mostrava o que ela ficava tentando fazer na sala meu pai ficava louco porque eu batia pé tipo assim sabe quando você erra e você puff meu pai ficava Renata vai se quebrar e só gritava assim todo preocupado porque eu sempre tive problema no joelho meu joelho sai é que sabe coisa de genética quando a pessoa tem muita angustiação no joelho de sair do lugar então tipo assim acontecia normalmente tipo acaminhando sair às vezes jogando futebol caminhando com o meu cachorro e aí meu pai tinha muito medo dessas coisas de eu me quebrar só que uma coisa nunca teve nada a ver com a outra e aí teve eu comecei a descobrir que eu conseguia fazer coisas mais avançadas porque até certo nível todo mundo consegue se alongar mas tem um nível que é o nível de contorção que tu tem que ter uma predisposição pra isso genética sabe não quer dizer que eu sou um ET mas assim que o meu corpo às vezes é o formato do osso tem pequenas coisas que permitem que ele faça uma amplitude maior então eu comecei a trabalhar primeiro profissionalmente como bailarina só que o que me fazia muito entrar nos shows eram os truques que eu fazia esse diferente que era acrobacia reversão estrelinha meio que todo mundo sabe mas assim essas coisas que eram mais parecidas com ginástica que se dava um destaque diferenciado do que bailarinos geralmente fazem não é uma coisa que você trabalha na aula de balé acrobacia coisa que faz enfim então depois que eu comecei a entrar a trabalhar eu fui conhecendo pessoas fui conhecendo você trabalha com outros bailarinos outros artistas você pega referências você aprende muito então teve uma vez que eu fiz um espetáculo do Natal Luz que é um dos maiores eventos lá de gramado que é eles tem shows de Natal e vem muito turista assistir eu já fui lá pra assistir é tem tipo chega até 3 mil habitantes 3 mil chega até 3 mil pessoas na plateia assim assistindo daí quando eu fiz esse espetáculo no elenco tinha uma contorcionista e aí uma pessoa da produção falou assim Renata por que não vai falar com ela pedir pro celular não te dar aula pra tu realmente tipo aprender como fazer porque o que eu fazia era olhando vídeo nunca fiz aula então eu fui autodidática tipo assim fui olhando e aprendendo você percebeu que tinha uma flexibilidade maior que o normal das pessoas e aí eu ia me alongando e eu pegava as dicas da internet ah se tu fizer assim vai melhorar eu fazia e realmente ajudava aí tá decidi fazer a aula mesmo então fui conversar com essa professora ela dava aula particular a gente conversou né e aí decidi tá vou me dedicar a isso vou investir um pouco de dinheiro vou fazer as aulas com ela fazia uma vez por semana e foi a época mais empuxada da minha vida porque a aula de contorção dói dói você aprende assim as pessoas acham que alongar é tipo levantar a perna não a gente alonga desde o dedo pra que todo o movimento fique amplo então tipo alongamento de ombro jogar lá pra trás e puxar o máximo que eu consigo meu ombro pra que aí quando eu vou fazer a ponte eu fique mais curvada porque às vezes não é nem a sua coluna que não tá indo se o seu ombro for um pouco mais já dá ilusão de que você então a gente aprende a maquiar algumas desvantagens que o nosso corpo tem tipo eu sempre tive a lombar que é a parte de baixo da coluna muito flexível ela dobra fácil agora a torácica não que é a parte de cima então a gente aprende a maquiar o que a gente não tem então é e é uma aula de só 50 minutinhos o que é pouco porque balé chega às vezes a ser duas horas de aula né e é 50 minutos mas você morre tipo assim acaba o fim da aula você tá tipo assim não aguento mais nossa mas se dobra inteira eu vi esses dias eu vi um vídeo seu fazendo contorção na Paulista sim gente fiquei assim aí eu vi no Instagram falei nossa como como ela consegue aí fui pro YouTube fiquei vendo porque é impressionante é impressionante assim a flexibilidade que tem e você precisa se preparar pra conseguir ter essa flexibilidade fazer esses movimentos tem que alongar meio que todo dia senão você perde então tipo assim agora que eu não tô mais trabalhando com contorção aqui em São Paulo não tô nem fazendo aula se eu pego um vídeo meu antigo de contorcionismo tipo o que você viu eu fazendo na Paulista não é nada aquilo é o básico entendeu eu faço coisas num nível muito maior já é incrível por nada é incrível se você não viu ainda assista que você vai se apaixonar então tipo assim pra fazer as coisas do nível assim mais mais profissional possível o mais difícil nível Cirque du Soleil assim seriam as dobras triplas que a gente fala que chegar que chega a fazer tipo não sei nem como explicar assim mas assim dobrar no meio mais que no meio tipo são três vezes gente o editor aí vai botar na tela o que é um triple fold isso você manda pra e assim se eu pegar e fazer agora não vai dar eu vou ter que voltar a me alongar intensamente por uns dois meses pra chegar naquele nível de novo porque é uma profissão que exige você se dedicar totalmente a ela por isso que eu hoje em dia eu posso sim fazer trabalhos como contorcionista mas não é meu foco e eu acho que nunca vai ser porque é uma carreira curta você pode ser contorcionista assim até os 30 no máximo eu acho depois você vai claro você pode continuar vai enrijecendo mas em alto nível contorção até os 30 no máximo eu tenho assim amigas contorcionistas com 25 que falam já não consigo mais porque você se lesiona seu corpo não é feito pra fazer aquilo a gente força o nosso corpo a fazer uma coisa que não é natural mesmo que a gente tenha uma flexibilidade natural a gente vai além do que já é o natural então é uma carreira curta que nem tipo ginástica sabe que até se aposenta com 21 começa a competir lá com 15 21 tem que parar e começar a dar aula é muito curto deixa eu só ver aqui o prato ela trouxe gente um escondidinho que tá maravilhoso tá aqui no forno eu vou pegar ele vamos ver como é que tá nossa senhora você não vai acreditar ele tá bonito ela levei um susto achei que tinha virado por cima vamos ver o que você vai achar eu tô achando maravilhoso olha só tá borbulhando nossa olha super gratinado acho que dá pra tirar eu também acho vou confessar aqui uma coisa pra vocês essa receita eu fiz ela várias vezes em casa acho que você anotou a receita? não anotar? não? cara eu nunca anoto receita porque eu sou eu gosto de falar assim que eu sou uma cozinheira bruxa eu vou jogando as coisas no caldeirão minha panela é um caldeirão só meu coração é o que manda é sério só que assim claro eu tenho noção de quantidades eu sempre gostei muito dessa culinária divertida de tipo sem pressão sem ter que pegar uma receita e eu gosto de seguir receita também pra bolo principalmente porque bolo não dá pra ficar arriscando mas coisa salgada você pode seguir seu coração tranquilamente assim se você já tem noção de cozinha não vai pegar uma pessoa sem noção e ir e falar segue o coração não vai sair nada não vai sair nada mas sempre desde pequena cozinha tipo arroz então se você já sabe cortar uma cebola e sei lá dar aquela fritadinha como temperar as coisas sempre você tem paladar também né porque tem gente que tem dificuldade com paladar sabia que não sente o sabor assim e aí tem dificuldade de preparar uma comida gostosa porque ela não sabe o que que tá faltando eu não entendo quem gosta do básico sabia eu entendo mas eu não consigo pra mim por exemplo ah vamos num restaurante daí tipo sei lá uma laminota vegana eu prefiro um sei lá um poke que são vários ingredientes juntos um molho um sabor mais complexo ou provar coisas que eu nunca comi antes se eu vou num restaurante e mesmo que eu tenha amado o prato que eu comi a primeira vez eu vou pegar outro tipo testar um novo prato porque eu não sei porquê mas acho que eu gosto disso de porque vai que o outro prato era mais gostoso mesmo que eu já gostei do primeiro tipo eu tenho uma prima que ela gosta de pegar a mesma coisa sempre meu marido ele gostou ele fala assim mas eu gosto desse pra que que eu vou trocar aí eu falo você tá perdendo um mundo de impossibilidades toda vez que a gente vai na padaria é o mesmo brownie é uma suja eu já gosto de experimentar outra coisa chega no lugar eu quero provar o novo e que seja a mesma receita mas eu mudo um ingrediente pra ver sabe eu gosto de fazer isso tipo esse escondidinho a primeira vez que eu fiz eu testei com proteína de soja também e outra vez eu testei com com a massa de aipim em vez de batata tipo escondidinho de aipim você fala aipim aqui ou é mandioca? é mandioca mas dá pra entender é às vezes aipim às vezes mandioca eu conheço como mandioca assim eu sempre falo mandioca aí esse eu fiz assim fiz com a massa né que sendo um escondidinho é batata só que eu acho que eu devia ter feito a mão a amassada da batata pra ela ficar mais firme como eu fiz com o mixer ela ficou mais cremosa então tá tipo uma consistência quase talvez líquida a última vez que eu fiz ficou seco então eu fiquei com medo de ficar seco talvez ficou muito molhada mas sim aí o cogumelo eu peguei dois dois tipos eu botei o shiitake e o shimeji shiitake e shimeji e aí eu cortei bem pequenininho pra ficar assim pra ele tostar bem eu peguei duas cebolas grandes eu caramelizei porque eu gosto do cheirinho que fica com um pouco de óleo e botei o cogumelo deixei daquela borbulhada botei um pouco de molho shoyu e sal pra acertar e aí pra o purê eu pensei assim o cogumelo tava bem assim salgado com sabor bem presente ia combinar muito se o purê fosse um pouco mais adocicado então eu temperei com eu botei um pouco de cenoura junto também que traz esse docinho na hora de passar o mixer e aquele tempero tartaro tartaro é assim que fala que é uma coisa que também é uma cenoura desidratada cebola umas coisas mais docinhas acho que ficou bem bom e aí creme tem dois tem um eu até fiz pequenos vídeos eu não sei se é interessante depois pôr na tela enfim no preparo vamos deixar assim pro pessoal os dois são de tofu eu comprei um tofu dividi no meio esse aqui é um que a gente põe por cima esse ele é um pouco mais picante que daí eu fiz com páprica sal eu botei um pouquinho de açafrão e pimenta mas ele não é picante nível tipo não é só mais nível indiano não e o que tá no meio eu peguei tofu aí eu fiz assim alho poró alho normal e eu fritei com azeite de oliva eu adoro o gosto do azeite de oliva acho que ele combina e aí eu fritei o alho poró e o alho normal e aí eu botei o tofu com água no mixer e joguei da frigideira o temperinho botei salsa fresquinha que a minha dinda tinha na horta do apartamento salsa e ficou tipo uma maionese verde e aí eu acho que na minha cabeça tudo foi da minha cabeça coisa que eu achei que ia combinar eu adoro o cogumelo refogado eu adoro esse molho que eu faço com o tofu que fica tipo uma maionese e aí também eu pensei na questão da proteína né porque o tofu tem bastante então como eu não ia botar a soja o tofu tem essa pra ficar uma refeição equilibrada olha gente tá lindo espero que esteja gostoso super cheiroso eu vou até pegar já aqui um pedaço pode pegar? pode olha só fica à vontade nossa aí eu trouxe aqui um pouquinho de arroz é eu achei que ia ficar como ficou bem molhadinho eu fiz uma pra testar de noite ainda ficou cozinhando a semana inteira eu tô curiosa pra salada também o que é essa salada? eu vou explicar então eu peguei um arrozinho aqui o arroz eu fiz um arrozinho com quinoa se você não sabe fazer arroz com quinoa faz porque vale muito a pena às vezes a gente come o arroz branco por exemplo eu às vezes gosto de comer o integral mas eu gosto às vezes de alguns pratos ter o branco porque ele tem um sabor diferente tem eu concordo e aí pra ficar mais nutritivo principalmente até pensando nas minhas filhas e tal eu sempre coloco um pouco de quinoa junto eu amo o quinoa e fica depois você experimenta pra ver eu acho que fica bem gostosa a combinação do arroz com a quinoa e aí fica um prato assim parece crocante com mais fibras e tudo entendeu? é bem legal você precisa de uma fritadinha que parece crocante ou? não você cozinha junto e deixa de molho a quinoa? você lava a quinoa não precisa deixar de molho é só lavar? só lavar lava bem porque senão ela fica amarga o segredo da quinoa é lavar ela bem senão ela amarga a receita aí lava bem coloca junto com o arroz dá uma fritadinha ali com o tempero e coloca a água e deixa cozinhar fica pronta bem prático e a saladinha é uma salada de atum a gente até ensinou já no canal atum vegano né então ela é a base de grão de bico e tofu o tofu é cozido com alga nori então ele fica com sabor suave assim da alga e aí eu adoro sabor de alga nas coisas eu amo comida japonesa vegana eu odiava comida japonesa até virar vegana olha só eu não gostava do peixe aí depois eu descobri cara não é bom o problema não é o peixe o problema é o peixe não as outras coisas e aí assim o que eu pensei né gente é porque imagina se você fizer esse escondidinho aqui aqui ela já até colocou tofu mas por exemplo você não tinha o tofu fazer o escondidinho sem tofu você faz o escondidinho faz o arroz e uma salada assim com grão de bico nossa sua refeição está completa não tem como não agradar né é não precisa se preocupar com as proteínas né porque o grão de bico é riquíssimo em proteína aqui não vai ter proteína misturado você bate no mixer ou ele está ele cozido você amassa com garfo só e aí mistura o milho para dar uma adocicadinha e tomate uma cebolinha nossa e um pouco de pepino eu gosto de pepino nossa eu amo pepino aí fica tudo ali desde que eu vire vegana meu paladar mudou muito muito eu consigo apreciar assim tipo assim vou comer uma salada com gosto porque eu aprendi como fazer uma boa salada também tem isso né porque as pessoas acham que associa um salado a coisa ruim logo né ai vou ter que comer salada falei que bom que vou poder comer salada nessa refeição mas muitas vezes quando você vai no restaurante a salada é o que? é aquilo né é alface tomate tudo separado e aí não tem e molho não tem nada pra você pôr em cima eu lembro que eu trabalhava fora e no restaurante nossa dava uma preguiça de comer salada porque era aqueles molhos prontos sabe e aí você joga eu não sinto prazer comendo aquele molho nossa eu amo em restaurante que eles fazem saladas tipo no bowl assim daí você escolhe qual molho você quer qual é o tempero sai outra coisa você vai milho você vai é que monta do seu jeito tipo um e aí odeio quando eu vou num restaurante daí eu peço uma salada e tipo vem literalmente alface alface tomate né tipo umas coisinhas jogadas em cima aí tipo geralmente vai queijo você tem que pedir 100 aí vai um pãozinho tostado você tem que pedir 100 porque o pãozinho não é vegano ou é tostado na manteiga aí você paga tipo 40 reais pra comer folha eu fico assim gente sem tempero detalhe importante sem tempero aí você pega o azeite o sal e come alface com azeite e sal você poderia pagar sei lá 5 reais pra comer 2 dias da semana na sua casa por que é tão caro salada de verdade em restaurante as vezes o prato principal sei lá um estrogonofe é mais barato que a salada eu não entendo isso é impressionante deve ser porque tipo a salada é uma coisa pode ser e por ser uma coisa meio assim talvez é elitista a palavra assim comer salada nenhuma pessoa de baixa renda vai no restaurante e escolhe salada sabe eu acho que é por isso que é mais caro pode ser porque é uma coisa meio ai vou comer uma salada sabe as pessoas tem essa visão mas quando eu falo assim ai vou pedir uma salada as pessoas falam hum eu falo gente eu só queria comer verde se é fornapêra é mais barato que a carne que você tá comendo as pessoas comem salada porque gente é legume é tipo a coisa mais natural que tem as pessoas vêm salada como uma coisa chique gente é engraçado é impressionante enquanto você se serve se você quiser já pegar eu quero falar um pouquinho com você que a gente tem agora a gente lançou recentemente um curso o curso desperta é um curso de mudança de hábitos um curso onde você vai passar junto comigo a se alimentar de uma forma diferente sabe usar o poder das plantas pra deixar a sua saúde melhor pra você viver com mais disposição com mais saúde porque as plantas elas tem um poder enorme na cura de doenças no nosso estilo de vida sabe você se alimentar à base de plantas vai te trazer inúmeros benefícios e no desperta você vai adquirir conhecimento vai poder ter uma vivência comigo com esses hábitos assim com todas as receitas tudo pensado pra você com cardápios completos pra você também então conheça vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você conhecer o método desperta eu tenho certeza que ele vai ser muito bom pra sua mudança de hábitos e de estilo de vida com certeza você vai viver muito mais disposto depois de passar pelo desperta nossa se der pra aprender a fazer esse arroz soltinho nossa o arroz caiu grão por grão nunca vi tão soltinho ai 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 impressionante com certeza pode sim e gente olha isso a cremosidade com arroz nossa senhora eu vou experimentar já gostou que delícia gostou gente tá muito bom muito bom tô hum deixa pra eu ir também pra ver como é que tá como se eu não tivesse com medo eu vou pegar esse esse molhinho também eu vou montar eu vou pegar esse molhinho eu vou montar hum mas eu vou te a própria comida hum tá gostoso não tá tá com uma vibe meio assim de quase não sopa mas sabe creme de batata que você vai no restaurante e eles colocam seus cogumelos essa coisa nossa ficou muito bom muito saboroso e o creminho picante muito gostoso também ele combina ficou além aí eu entro um arroz bem na minha garganta você consegue pegar sabe fazer de tarde com chips porque assim o problema que eu vejo da maionese é que é muito azeite tanto a vegana como a não-vegana porque a vegana é óleo é muito é muito eu fazendo eu fico apavorada e tipo assim se você tiver algum tipo de transtorno alimentar e quiser pular essa parte do vídeo fica à vontade acho que é importante dar esse aviso assim da que a pessoa tiver um assunto delicado de que tipo uma colher tipo uma colher de azeite é tipo 100 calorias que equivale a uma banana por exemplo às vezes a pessoa acha que precisa comer pouco pra sei lá manter o peso ou alguma coisa do tipo e a quantidade que você vê indo numa maionese você come muito rápido maionese você come aqui com chips por isso que essa opção com tofu é ótima porque o tofu é leve tem proteína você consegue temperar e e e fica é fácil de fazer você bate ali no liquidificador a coisa que eu mais amo em São Paulo é o preço do tofu nossa cara eu não sei onde você compra mas assim eu compro por um quilo por 16 reais eu era pagando caro então eu compro eu compro 500 gramas por 16 lá na minha cidade na minha cidade não na cidade próxima que é onde eu encontro tofu mais próximo de mim é 30 reais nossa 300 gramas cara dá pra comprar sempre daí né não aí tem que fazer tem que nunca fez tofu nunca fez e é fácil de fazer é não é uma coisa difícil de fazer não a minha tia eu sempre a gente vai na casa dela ela mora em Caldas Novas lá não é tão fácil de achar também na região tofu é em São Paulo é em Caldas Novas não é em Caldas Novas Goiás Goiás Goiânia é pertinho de Goiânia né assim mesmo eu vou lá e não sei onde que é mas aí ela faz em casa sabe e é só bater a soja daí coagular você bate ela demolhada no liquidificador ela vai virar um leite bem espesso e aí você coa e aí depois você faz no pano de voal aí deixa tudo bem juntinho né é você vai usar o leite na realidade aí você tira aí você vai fazer vai esquentar aí ele vai cozinhar e quando ele cozinhar na temperatura que você coloca o dedo e não queima seu dedo você coloca o coagulante pode ser o limão pode ser e aí ele vai coagular só limão? é com limão ele coagula eu faço com limão nossa e quanto tempo pra coagular? vai ser com cloreto também mas aí assim uns 20 minutos ele vai coagular já aí você vai começar a ver que vai se juntar as coisas assim ó eu achei que era tipo 5 dias deixar parado lá não é muito fácil nossa a gente tem no canal umas 3 formas de fazer tofu diferente é bem simples e aí você depois coa isso deixa ele vai drenar vai sair como se fosse uma aguinha embaixo e o leite vai ficar todo coagulado e aí você deixa ele pressionado prensa então coloca ele dentro de um recipiente que tenha furinhos embaixo coloca um peso em cima e aí deixa lá depois de umas 3, 4 horas você vai olhar e ele vai virar vai ter virado o tofu eu já fiz tofu de ervilha rosa daí fica um tofu rosa você nem lembra como é que eu fiz mas eu lembro que eu testei uma vez vi no Instagram mas o sabor não é igual o tofu vamos combinar eu já testei também e também não fica com a textura fica uma textura quase mais borrachenta do que o tofu ele é diferente não sei nem explicar pra mim tofu ele é muito versátil e eu toda vez que eu preciso em algum lugar fazer alguma receita eu compro um tofu porque eu sei que eu vou me virar se eu quero fazer um doce eu bato tofu com cacau açúcar e vira tipo um mousse se você sabe colocar as quantidades certas eu só preciso do tofu e botar outras coisas junto ele pode virar um creme ele pode virar cara o tofu vira meu queijo em algumas ocasiões eu coloco tipo bebedura nutricional pra dar gosto de queijo e se eu for fazer uma lasanha eu coloco uma camada de tofu como se fosse o queijo porque fica bem molhadinho sabe então não é muito bom eu compro de 2 a 3 quilos em casa toda semana de tanto que a gente consome assim e é levinho e é natural também não tem ingrediente então pro jantar é uma excelente opção vou provar salada claro e você você parou daí com contorcionismo e o balé você continuou por causa das suas apresentações com gostou? tem algum gosto que eu não tenho identificado pode ser deve ser é um gosto que fica lá no fundinho de um nossa que diferente eu meio muito bom deve ser alga nori pode ser do tofu mas eu não achei gosto de alga de tipo de comida japonesa não é esse o gosto é então é muito suave é que eu particularmente tenho um problema com algas assim com sabor forte da alga então por exemplo com sushi eu não consigo comer muito bem sabe o gosto não é porque assim eu nunca comi carne então a carne não carne não usava muito laticínio mas carne eu nunca comi e aí o peixe o cheiro do peixe a alga ela tem assim esse cheiro de mar né isso me incomoda um pouco sabe de traz a associação essa coisa meio de mar peixe eu entendo essa vibe praia e aí quando eu como um sushi por exemplo eu sinto o gosto da alga muito forte eu consigo comer o frito que é aquele frito com aquele lá eu acho que a alga ela passa desapercebida até porque é frito tudo que é frito vamos combinar que a gordura é um negócio então aí passa mas os outros eu tenho mais dificuldade de comer sabe eu entendo eu conheço muita gente que não consegue pela alga mesmo não gosta não curte molho shoyu não gosta então tipo se a pessoa não gosta do combo não vale a pena ficar se esforçando pra ir é não aí não vai é caro comida japonesa não é barato mas tem uns veganos muito saborosos assim e eu já fui em alguns aqui de São Paulo pra provar e falar assim o sushi mar eu já o sushi mar você não foi foi no ito vegano? fui no ito também é bom não são bem bons mas assim de todos que eu fui eu tenho dificuldade quando o sushi você tem alga é com a alga aí eu como outras coisas e a soba tipo você gosta? gosto e a soba eu gosto também gosto eu gosto daquele também o ai que vem com os é meio uma sopinha com macarrão lamen isso nossa eu amo lamen inclusive meu marido faz um lamen ai que delícia temos que marcar mais janta ele é bom na cozinha e daí você vamos voltar pro assunto que a gente ficou aqui na comida mas antes voltando a coisa você falou de transtorno alimentar você passou por algum processo de transtorno alimentar? você deu a dica aqui pro pessoal? eu cuido quando vou falar sempre disso porque muita bailarina me acompanha e quando você é bailarina querendo ou não indiretamente ou não isso tá muito interligado sabe? a questão do corpo porque pra entrar numa companhia você tem que ser principalmente de ballet clássico você tem que ser ter um padrão muito específico eles gostam muito de uma magreza quase não saudável altura específica tipo de pé flexibilidade são pré-requisitos que você tem que ter que as vezes fogem do seu controle por exemplo eu não tenho um pé de bailarina natural bom que é aquele pé que curva sabe? e é uma coisa que eu não consigo mudar porque a minha genética é o formato do meu pé é o meu osso então eu já tenho coisas que é que nem eu querer falar vou ser jogadora de basquete posso querer ser mas eu vou ter chance contra os profissionais que tem dois metros de altura não existem facilidades físicas que ajudam ao esporte né? então muita bailarina passa por isso porque a gente se compara a gente faz aula usando meia calça e colar a gente tá se olhando num espelho por duas horas então a gente vê na internet as bailarinas famosas todas as que estão em companhia as grandes bailarinas extremamente magras com um físico assim perfeito e o sorrisão na cara e a gente entende que aquilo é o mais bonito porque se elas que estão no topo tem essa aparência esse físico quero também tentar ter só que pra muitas meninas isso é muito difícil não é saudável e aí acaba se se perde no caminho deixa de comer pra tentar chegar naquele físico ou também não consegue chegar no físico então ela tem o corpo dela mas vive muito frustrada ou recebe muito não bailarina fora de forma com muitas aspas tipo não entra em companhia não consegue trabalho porque já na hora de corte a menina eu já vi já aconteceu assim não comigo mas eu estava numa audição e eles cortaram meninas antes de dançar não deixaram dançar fora hoje em dia não quer não quer muito obrigada sabe então assim a gente fica um pouco dividida entre lutar contra esse padrão que é meio errado assim e ao mesmo tempo eu quero trabalhar então existe esse esse contra contra peso assim contra ponto de tipo assim você quer que mude mas ao mesmo tempo você quer continuar trabalhando então tipo você tem que achar um equilíbrio sabe e você já tentou ser mais magra do que você já eu estou numa fase agora que eu estou já com peso mais saudável mas já fui muito muito mais magra que isso e eu não percebia na época hoje em dia eu vejo fotos e eu falo nossa como eu estava magra e é estranho porque hoje em dia quando eu me olho no espelho eu falo nossa como eu ganhei peso e todo mundo obviamente me vê como uma pessoa magra porque eu sou uma pessoa magra e é tanto na nossa cabeça isso que tipo eu me olho e falo nossa eu estou fora do físico sendo que tipo não juro porque antes eu era extremamente magra de tipo aparecer em todos meus músculos de tão magra porque não tinha gordura e aí para manter esse físico que sim eu recebia muito elogio na parte profissional da dança de tipo cheguei a ganhar vários prêmios e bolsas e o físico conta muito porque na nossa ficha quando a gente vai para uma competição de dança os jurados escrevem coisas sempre tinha rebelo físico mantenha sabe só que manter aquele físico que eu tinha era 5 horas por dia fazendo dança eu ia para a academia de manhã aí eu ia comer eu tinha deixado de fazer coisas que eu gostava tipo sair com os meus amigos porque eu sabia que se a gente fosse sair para comer a gente ia no restaurante e no restaurante eu não ia poder calcular as calorias que ia ter no prato sabe tipo totalmente você contava tudo contava assim não que eu contava mas eu sabia quantas calorias tinham em cada coisa então isso era uma coisa que eu olhava e falava nossa só esse azeite que eu via escorrido no prato já são quantas calorias então hoje eu fiz tanto de exercício então quanto eu posso comer para não porque tipo querendo não é matemática e esse raciocínio de calorias ajuda muito as pessoas não necessariamente é uma coisa tóxica porque tem muita gente que quer perder peso tipo pessoas obesas e querem melhorar a saúde querem comer melhor e querem saber quanto comer porque é uma coisa que conforme o tempo foi passando a gente foi desaprendendo o quanto a gente come de forma natural o quanto é gula o quanto sabe porque mas acho que é principalmente porque quando você come alimentos que são ultraprocessados e industrializados é extremamente calórico porque daí são extremamente calórico e aí você perde a noção então você falou aqui o azeite tudo bem por exemplo o azeite é um alimento refinado ele não é a gordura in natura agora você não consegue comer a porção de castanha equivalente a duas colheres de sopa de azeite vai ser bastante castanha para você fazer essa equivalência então toda vez que eu sempre falo isso até para o pessoal você quer emagrecer de forma saudável sem precisar ficar se preocupando tanto com calorias e com o volume que você vai comer come faz uma divisão do prato metade salada um quarto de feijões um quarto de cereal só que tudo integral porque o integral te sacia você vai ficar saciado e você não vai ultrapassar o quanto e aí claro vai fazer uma atividade física vai ter um desempenho para fazer alguma atividade porque hoje em dia tem muita gente que não faz nada que é sedentável é muito real isso a comida e a mesma coisa vale dando para emagrecer como para ganhar músculo muita gente pergunta eu consegui ganhar bastante músculo em um ano treinando e as pessoas o que você fez é comida de verdade porque você não vai pegar nenhum nutriente da sua bolachinha recheada por exemplo é gostoso e está tudo bem comer uma de vez em quando está tudo bem comer só que quando você come essa bolachinha recheada se você é aquela pessoa que vai estar calculando por caloria você vai deixar de comer outra coisa que te traria mais benefícios iria construir mesmo seu músculo nosso músculo cabelo bonito unha bonita pele vem de nutriente e comida industrializada quase não tem nutriente e às vezes se tem nutrientes ruins e o que você achou que eles estão botando nas embalagens agora alto em sódio alto em sabe está tendo em todas as embalagens alto em gordura saturada eu vou te confessar que deixei de comprar muita coisa depois que botaram não é bom para a gente ter uma noção né sabe você fica assim parece que eles estão te falando assim ó você vai morrer logo aí eu fico assim porque às vezes tem outras opções que não são altas tipo assim batatinha dá para fazer em casa batatinha fazer na airfryer sabe aí você vai ver na embalagem lá o waffles por exemplo custa 10 reais um pacote e está lá alto em gordura saturada alta em sódio então realmente não vai te trazer benefícios e ainda vai trazer malefícios né sendo que a alimentação para mim ela é muito uma cura para tudo assim tipo ela te ajuda na cura não no sentido de doenças mas assim ajuda na autoestima ela vai definir como vai estar saúde mental né tudo é a sua energia para fazer atividade física muita gente fala ai Anata mas eu não tenho vontade de ir para a academia eu falo você está comendo coisas que te dão vontade de ir ou você está comendo uma biscoita antes de dormir você está comendo sei lá um hambúrguer pesadão você não vai interfere completamente as coisas estão juntas e é o que eu falo tem um amigo meu que está sempre doente aí eu falo você está comendo fruta ai não estou o que foi seu café da manhã ai eu passei na padaria peguei um pão de queijo e um chocolate quente eu falo onde é que você quer que seu corpo crie anti tipo disposição anticorpos defesa tudo vem da comida né tudo que a gente coloca para dentro precisa não tomar água não vai ter os benefícios da hidratação sabe então é mas tem gente que não cresceu com essa educação também minha mãe sempre me incentivou a comer salada mas eu aprendi muito por conta própria porque eu sigo páginas sobre nutrição desde que eu virei vegana você acaba tendo que aprender um pouco mais para entender como se alimentar né mas eu sei que tem gente que cresceu numa realidade que nem pensa no que a comida vai fazer para ela sabe são realidades muito diferentes a pessoa só come de ah porque eu não quero morrer de fome sabe ela pega uma bolacha ela não pensa no que aquilo só não vai fazer bem sabe que eu estou lendo um livro que eu assim estou sendo super interessante e lá fala sobre os hábitos da gente que assim a gente tem questões genéticas né que vem da nossa descendência mas os hábitos eles são muito mais fortes mais fortes do que a nossa genética e o problema é que normalmente a gente associa assim por exemplo seus pais se alimentavam de um jeito você provavelmente vai se alimentar muito similar ao que seus pais se alimentavam e não é uma questão genética é que o seu hábito alimentar é similar ao que o seu pai e a sua mãe tinham agora você tem o poder de mudar esse hábito alimentar né e alimentação querendo ou não é um dos pilares assim que mais fazem muita diferença na vida da gente no conjunto depois né ele vai é pela sua alimentação é como se eu achei até interessante uma uma parte que ele fala assim que é como se você por exemplo é batesse a sua canela em uma quina hoje aí o seu corpo ele tem poder de autocura né sim então você bateu na canela na quina ele vai com o passar do tempo sem bater você não vai ficar batendo de novo e aí ele vai se restabelecer na alimentação você comeu uma coisa ruim hoje que vai destruir o seu corpo destruiu só que aí amanhã o seu corpo vai começar a se restabelecer de novo mas amanhã você come de novo o ruim e aí é como se você estivesse batendo a sua canela ali na coisa todo dia entendeu nunca vai se parar aí o médico vai e vai poder te dar por exemplo um anti-inflamatório e vai passar um pouco a sua dor você não vai sentir dor mas a ferida vai ficar lá e você vai continuar batendo e a ferida vai ficar lá não tem como curar nossa e o anti-inflamatório não vai curar agora se você potencializa né na alimentação se potencializa pra você ser curado pra você curar o seu corpo é completamente diferente então e é tipo eu perdi o que eu ia falar é isso que às vezes a gente esquece né a gente não não pensa que os alimentos eles vão ter esse poder de curar a gente de fazer com que nosso não é um alimento que vai curar ele vai te dar o meio do seu corpo se curar novamente e tornar um hábito bom tipo assim um hábito que você goste não pode parecer que eu vejo muita gente falando assim ai mano vou começar a ser saudável tipo assim vou ter que começar a comer bem e pra isso vira um peso pra pessoa tem que tornar algo que você gosta mesmo senão você não vai conseguir se você odiar e botar na sua cabeça que comer saudável pra você é um sacrifício você vai achar mesmo é que nem ir pra academia e vai continuar pra sempre um sacrifício vai continuar você tem que aprender como eu vou tornar aquele alimento que eu não gosto tanto mais palatável pra mim tipo salada eu não gosto de salada mas se eu deixo a cenoura bem cozidinha e coloco assim sei lá um pouquinho na air fryer pra dar uma tostadinha com um pouquinho de azeite eu gosto então tá que seja desse jeito eu sou tão eu fui tão acostumada a comer ultimamente eu tenho comido muita salada que eu como tudo assim cru eu não vou sem tempero sem nada tipo cenoura só corto tomate puro não se for sal tempero mas é porque eu realmente acostumei meu paladar aí eu fiquei agora uma semana no Rio Grande do Sul festa de fim de ano tudo coisa muito gostosa panetone doce você volta a comer salada você fala nossa nem é tão gostoso assim já ficou com a memória lembrou o açúcar vicia muda o nosso paladar muda por isso que eu falo que no Desperta a gente tem um plano um programa aqui que assim a pessoa ela adquire conhecimento pra ela mudar ela implanta na vida dela uma dieta à base de plantas e aí ela tem um período de desafio que são 35 dias se alimentando de forma diferente implantando isso sem laticínios e tal é claro que ela pode cair pode mas é uma experiência entendeu uma experiência que ela passa pra ela ver as possibilidades que ela tem e durante essa experiência as pessoas conseguem ver a diferença na vida delas é muito legal o resultado sabe eu acho que é legal também porque elas devem se tornar bem mais autossuficientes né porque elas vão lá preparar a comida delas elas meio que acabam fazendo por elas mesmas e é aquela coisa tipo quando você cozinha pra você você dá muito mais valor praquilo né não sei explicar acho que é uma coisa que você acaba se conhecendo você acaba entendendo eu amo a parte de cozinhar de entender o alimento tipo como a cenoura reage seu cozinho seu frito seu faço esse processo como que esse tempero fica com essa comida porque tipo a páprica na cenoura e a páprica na batata muda tudo não é o mesmo então assim explorar volta e meia eu adoro eu paro naquelas lojinhas de coisa granel aí eu olho um tempero ai tempero sei lá gadgets vejo um nome diferente o que vai dentro é aí ele fala vai isso me dá um pouquinho aí eu vou testando sabe explorando descobrindo e quando a gente tá cozinhando a gente descobre sobre o alimento e sobre a gente também como a gente funciona o que eu gosto de fazer enquanto tô cozinhando porque é um processo de calma de pelo menos pra mim assim pra mim eu adoro assistir vídeo coloca um vídeo no youtube assim as vezes nos cumpridas notícias da semana acontecimentos e as vezes é coisa bem banal mesmo fofoca coisa de celebridade e aí eu vou cozinhando faço minhas marmitas da semana pra comer assim saudável pra tentar manter essa essa rotina porque a gente sabe que se a coisa saudável não tá à mão a chance da gente comer é bem menor é muito mais fácil eu abrir meu armário e pegar uma coisa aqui com certeza do que descascar uma batata cozinhar sabe dá muito mais mas o que eu percebo é que as vezes as pessoas acham que é impossível você ter uma rotina parece distante parece tão distante ah não mas eu vou ter que ficar cozinhando todo dia minha barriga vai ser gente sério eu ensino um método que é assim você cozinha um dia e fica 15 dias sem cozinhar só montando sua refeição em 10 minutos e é o que eu faço na minha casa porque eu trabalho também não tem como eu ficar cozinhando todos os dias um monte eu também não tem é impossível então existem formas de você comer de forma equilibrada gente de forma saudável assim vai fazer o seu corpo ter um desempenho muito melhor em tudo em todos os aspectos e isso não significa também cortar as coisas que você gosta de comer tipo assim ah mas eu amo comer um sorvete tá tudo bem come seu sorvete final de semana o problema é quando você ultrapassa limites aquilo faz rotina rotina todo dia você come sorvete porque aí vai alterando seu paladar também essa que é a questão tenta fazer seu sorvete com fruta sabe aqueles que só é fruta e um leite vegetal pra dar uma cremosidade pronto é que às vezes a pessoa nem gosta tanto do sorvete ela gosta da ideia do sorvete da sensação ou da pausa que o sorvete tem sabe às vezes é nem a comida em si sim a memória afetiva ou alguma coisa desse tipo então eu acho que é às vezes tenta repensar né por que eu gosto tanto disso realmente é algo que eu não conseguirei viver sem sabe verdade Renata e me diz uma coisa qual a experiência que você já passou na sua vida como atriz como bailarina como contorcionista não sei dentre todas essas suas habilidades ou como patinadora você é patinadora também não foi no período já patinadora então dentre todas as suas experiências de vida qual foi aquela experiência que foi mais marcante para você sabe eu não posso deixar de falar que foi o que me fez mudar para São Paulo que foi o projeto Serão eu fiz uma audição lá em Gramado eu nem sabia bem o que era o projeto mas depois que eu fui ver eles escolhem todos os anos 16 jovens em todo o Brasil então tem audição em tudo que é lugar tem Bahia tem Rio de Janeiro São Paulo Rio Grande do Sul teve cada ano muda também os estados muda as cidades que eles vão passando e aí teve em Gramado e eu não ia conseguir fazer essa audição porque eu já estava eu queria muito fazer a audição porque parecia um projeto muito legal porque eles levam esses 16 alunos para São Paulo e eles dão aulas gratuitas pelo período de um ano em teatro musical então é uma grade horária tipo sapateado balé canto coral atuação atuação na música melodia aula de tipo harmonização tudo que envolve teatro musical então desde a parte da dança a gente tinha várias disciplinas tipo sapateado jazz, balé tinha a parte do teatro a gente tinha três professores de interpretação diferente tinha a parte da música a gente aprendia como fazer vozes diferentes sabe para cantar em coro uma preparação para você entrar para o mercado de trabalho do musical em São Paulo e como sempre foi meu sonho trabalhar com teatro musical eu pensei cara um curso que te prepara para o mercado sabe eu sempre quis morar aqui porque eu sabia que a vibe da cidade batia muito comigo não só porque tem mil opções veganas de restaurantes também mas porque é a cidade onde tudo acontece e ela é muito movimentada e eu sou assim eu gosto de estar fazendo mil coisas ao mesmo tempo ah eu evento ali sabe eu sou assim então é uma cidade que combina comigo e eu já tinha vontade de mudar mas eu nunca tinha algo que me fizesse tipo tá é isso vamos lá algo certo para chegar aqui e ter algo sabe enfim daí eu não ia poder fazer essa audição porque eu tinha um cruzeiro que eu já tinha fechado o contrato como contorcionista eu ia para Austrália num cruzeiro Austrália e Nova Zelândia ia ser tipo assim eu ia poder ia ser muito legal porque eu ia ganhar muito dinheiro eu ia ganhar em dólar e eu só ia precisar ficar três meses em navio eu sempre quis ir para navio mas eu tinha medo porque era sempre um ano o contrato imagina se você não gosta você assinou um ano para ficar dentro de um navio aí eu pensei a oportunidade perfeita fiz o figurino ensaiei meu número tudo pronto meu visto foi recusado para Austrália fiz de novo paguei 150 dólares para tentar de novo meu visto recusaram de novo não sei porque até hoje o que foi que não você vai ser novo gente que loucura recusaram e aí o dia que o navio partia era o dia da audição como meu visto foi recusado eu consegui fazer a audição não sei não e eu passei eu fui uma das 16 escolhidas do Rio Grande do Sul só tinha 3 eu fiquei cara era para ser olha só e aí eu vim para cá me mudei foi assim um curso que transformou a minha vida porque a gente tem aula com professores muito bem muito renomados pessoas que estão atuando no mercado então desde então que eu saí no projeto fui fazer a audição eu já encontrei vários professores na banca sabe tipo são pessoas que são influentes mesmo e sabem ensinar muito bem e toda semana a gente tinha uma audição simulada porque para quem não sabe quando a gente é ator bailarino para conseguir trabalho geralmente a gente precisa fazer uma audição eles chamam os selecionados o que é essa audição? começa por vídeo geralmente eles vão falar assim ah vamos por deixa eu pensar um exemplo de uma audição que eu fiz para ficar mais palpável está tendo agora uma audição do Elvis Presley por exemplo para o musical daí eles pedem ah queremos você cantando uma música de sei lá um minuto internacional anos 60 e 90 eles dão uma especificação você grava cantando se eles gostam de você e da sua cara eles te chamam presencial às vezes tem mais fases no online para até chamar daí se eles gostam ah audição esse é o local esse é o horário venha daí você tem que levar currículo foto cada audição é diferente depende do que você está fazendo eu já fui fazer uma audição de dança que eram oito etapas foi horrível e eu rodei na última foi pior ainda porque eu fiquei o dia inteiro lá eu juro eu fiquei das seis da manhã lá até tipo oito da noite cada etapa tipo ah agora é jazz agora a gente vai testar vocês com salto agora a gente vai ver vocês aí no final tipo ah obrigada vai ficar SSS às vezes o resultado nem sai no dia às vezes a gente tem que esperar meses para saber se a gente passou ou não para o trabalho é horrível a sensação de ficar tipo um mês assim será que daqui a um mês eu vou estar naquele musical ou não sabe então quando a gente vai fazer uma audição é como se fosse um vestibular a cada a cada a cada e aí você a cada musical você está desempregado de novo você tem que de novo fazer audição você nunca está feito na vida assim e às vezes você dá sorte porque às vezes você tem bem o perfil do personagem e às vezes é bem o contrário às vezes você você dá azar você pode cantar muito bem dançar muito bem mas eles estão precisando de atores por exemplo meninas pretas aí eu já não posso me candidatar para aquele personagem porque não faz o meu perfil ou às vezes é meninas com tanto de altura sabe então às vezes é coisa física que realmente não te dá o trabalho é e daí lá no Sena 1 toda semana a gente fazia uma audição fake simulada eles davam um musical tipo assim essa semana o musical vai ser o Fantasma da Ópera por exemplo a gente estudava o musical tinha que pensar em uma música apresentar para uma banca que sempre era uma banca nova convidavam pessoas de fora então pensa não existe nenhum curso no Brasil que oferece isso o Sena 1 é o único ele é um projeto social então isso é muito legal a única coisa que a gente banca é a nossa estadia mas o resto a gente pode ficar lá o dia inteiro a gente tinha aula das 8 da manhã até 2 da tarde direto todos os dias até sábado nossa então foi tipo eu saí outra pessoa como eu cheguei em São Paulo como eu estou agora de conhecimento em musical é outra coisa e aí aqui em São Paulo você conseguiu pegar mais trabalhos como que tem sido? cara já recebi vários não tipo assim já fui fazer várias audições já fiz pra cabaré agora eu estou no processo estou fazendo a audição pro Peter Pan inclusive é depois de amanhã minha audição tem o texto já decorei a gente vai lá não tem como saber ou assim ou não mas se passar por exemplo os ensaios começam já na outra semana sabe tipo assim você recebe um sim e na outra já está ensaiando então tipo a vida do artista tem que ser muito aberto a horário sabe por isso que eu consigo conciliar muito bem com a internet porque hoje em dia meu trabalho é a internet eu antes eu dava aula de dança mas agora que eu estou morando em São Paulo eu não consigo mais ser prof então minha renda vem 100% da internet então eu não posso deixar de gravar não posso deixar de postar só que o bom é que eu consigo fazer meus horários se eu quero acordar 5 da manhã e gravar 55 vídeos e deixar pra semana eu posso porque daí na outra semana eu estou livre pra fazer a minha audição por exemplo ou pra ensaiar caso eu passe sabe então é é uma vida meio é cheia e ao mesmo tempo eu gosto disso de poder fazer meus horários pra poder jogar com compromissos que eu gostaria de fazer sabe e como que você como que funciona o seu dia a dia você treina todos os dias pra você não perder esse físico como que como que é essa rotina de treino eu gosto de treinar de manhã porque pra mim só de pensar de chegar depois de 45 aulas de dança e ir pra academia não quero não não Deus me livre não quero aí eu acordo cedo na academia você faz musculação além da dança além de alongamento por conta da minha lesão eu tive lesão no joelho e aí o médico falou assim ah eu te indico se você não quer fazer cirurgia é musculação pro resto da sua vida porque não adianta você fazer e parar né você tem que manter o músculo porque você perde o músculo se você para de treinar o seu músculo vai ficando fraco então eu vou todo dia pra academia de segunda a sábado domingo é meu dia de folga daí eu vou sempre de manhã antes do meu compromisso então assim se eu posso dormir um pouco mais eu vou um pouquinho mais tarde mas geralmente eu vou ali pelas 6 5 e meia 6 já tô lá daí eu faço aí se eu vou fazer uma esteira aproveito o tempo da esteira já tô postando os stories do dia começando ah tô na academia as coisas que a gente sabe que é importante pra manter as redes sociais ativas que a gente que trabalha com a internet sabe que as marcas gostam de ver as métricas atuais então não me interessa se semana passada você teve 3 milhões num vídeo eu quero saber essa semana como é que tá então a gente tem que manter postando né então eu já faço isso daí eu vou pra casa geralmente eu faço uma café da manhã preparo ali e aí eu começo a trabalhar respondo e-mail vejo se tem coisa da minha agência de tipo ah publi pra fazer ou se o que eu tenho que gravar o que eu tenho que editar qual é o vídeo que sai hoje porque eu posto todos os dias sem exceção de domingo a domingo todo dia sai um vídeo novo no youtube? não, nas redes daí é no reel no tiktok e no shorts no youtube e aí vídeo longo pro youtube sai todo domingo eu quero fazer duas vezes por semana vídeo longo mas é trabalho é puxado então eu não tô tentando assim conforme daí por exemplo se eu pego um trabalho no mundo artístico eu dou uma diminuída nas postagens se eu tô sem trabalho assim como bailarina como atriz eu aumento as postagens e mantenho mais ou menos o mesmo nível de dinheiro né entrando porque eu não tô ganhando aqui mas eu aumento os vídeos então eu vou tentando nesse equilíbrio sabe e aí a parte de dança você dança todos os dias também ou não? é isso eu faço mudou um pouco desde que eu tô em São Paulo mas assim basicamente a minha vida inteira eu sempre fiz pelo menos duas aulas de balé por semana uma aula de jazz hip hop porque é importante você saber todos os estilos também no musical você nunca sabe qual é o próximo que tá chegando no Brasil né por exemplo cats cats precisa de bailarinos clássicos aí chega por exemplo em The Heights danças urbanas e aí se eu só sei dançar dança clássica eu vou por uma audição eu posso ter cantado incrível eu posso ter atuado muito bem mas se na hora de dançar danças urbanas eu ficar desengolçada porque eu tenho esse jeito mais clássico não fica bom então eu tenho que saber mesmo que seja enganar sapateado eu comecei a sapatear esse ano é então assim eu sei muito bem copiar porque minha memória de bailarina é boa mas eu ainda não tenho a velocidade de um pé de sapateador então eu sei enganar eu sei fazer o mesmo movimento que o sapateador tá fazendo mas eu escapo alguns sons tipo eu faço tipo um som não faz tanto som mas um movimento pra quem olha de longe não sabe que não tá fazendo som olha só então a gente vai aprendendo a dar os migué pra sobreviver pra sobreviver e que dica você daria agora pra aquela pessoa que quer ser bailarina quer ser bailarina qual que é a sua dica principal pra essa pessoa acho que a primeira dica eu sempre falo é que começa tipo assim não fica só com a vontade muita gente fala ai Renata vejo seus vídeos tem vontade de voltar pro balé volta se você não gostar tudo bem mas você vai descobrir se você gosta ou não não deixe essa pulga atrás da orelha porque as vezes as pessoas deixam de fazer coisas por medo e as vezes tem um ditado que fala que a gente nunca se arrepende pelas coisas que a gente fez só pelas coisas que a gente deixou de fazer então assim se você não gostar do balé tá tudo bem mas você tentou você vai ver como é que era a pessoa fez quando era pequena parou e agora tem vontade de voltar mas não sabe se ainda vai gostar se vai lá faz e também não precisa colocar tanta pressão em ser perfeito e também outra coisa muito importante é não se comparar não olha um vídeo de uma bailarina no instagram que treina 40 horas por semana e ai eu quero dançar que nem ela porque a realidade dela as vezes é aquilo a mesma coisa musa fitness né ai eu queria ter o corpo dela mas muitas vezes a pessoa vive pra isso é a profissão dela é ser coach de academia então não dá pra comparar com uma pessoa que tem um trabalho tipo começa 7 horas e acaba às 6 sabe e que consegue ir na academia de vez em quando no fim da noite com a pessoa que tem a vida dedicada pra academia né então assim não dá pra comparar universos e se colocar pra baixo eu sempre falo compare você com você mesma começa grava uns videozinhos seus primeira aula de balé daqui a 2 2, 3 meses olha você vai ver que vai ter diferença e a melhor diferença é a de você pra você e não de você pra outra pessoa porque você não é outra pessoa então eu acho que é isso ver a sua evolução foca na sua evolução e se divertir no processo não deixar pesado tipo não tem que ir pro balé tem que fazer porque não tem que gostar ou pelo menos assim aprender nos dias que tá mais difícil nem sempre a gente quer nem sempre a gente quer acordar e cozinhar nem sempre a gente quer acordar e trabalhar mas a gente tem que saber disciplinar nosso cérebro pra fazer como é que eu vou fazer pra que deixe mais leve então ai hoje eu não tô afim de gravar vídeo tá mas então hoje então vou fazer os vídeos que eu mais gosto vou fazer um café no tom enquanto eu gravo eu tento achar mecanismos que deixem minha rotina que é muito puxada as vezes mais divertida sabe pra que eu me me auto engane sabe tipo e funciona porque eu tô até hoje e qual a dica que você dá pra aquela pessoa que quer ser atriz acho que assim como a dança mas assim profissionalmente muito estudo muito estudo não ter medo do ridículo tipo as vezes a pessoa ah as vezes você vai ter que interpretar tudo que é tipo de papel e tem gente que acha que vai começar no teatro e vai chegar interpretando a protagonista a menina as vezes você vai usar um figurino feio as vezes você vai pegar um personagem que você não tem nada a ver com você e é aceitar e abraçar aquele personagem porque a gente aprende muito mais com os personagens que não se parecem com a gente porque eles nos desafiam do que se eu pego um personagem que tem tudo a ver comigo é mais fácil então eu acabo ficando ali na mesma e eu acho tão sem graça ficar sempre fazendo o mesmo padrão de personagem mesmo se joga vai fazer aula e vai participa de grupos de teatro também vai conversar com pessoas que tem o mesmo interesse que você porque você aprende muito com o outro e as vezes as pessoas são muito individualistas tipo, aí eu quero ser um bom ator então vou ficar fazendo minhas aulas aqui faz, vai num grupo conversa no facebook no instagram deve ter páginas de ator atriz tem, tem gente que dá dica a gente tem que aprender também a usar a internet a nosso favor nem todo mundo tem dinheiro pra pagar uma aula de teatro mas tem muitas aulas oficinas sendo oferecidas gratuitas e as pessoas nem foram atrás pra descobrir tem muito curso de teatro gratuito se você procurar que é através de projetos sociais ou que a prefeitura ou por programas do governo sabe então se é uma vontade da pessoa ser ator atriz estuda qual que é o personagem mais desafiador que você já já fez que você falou assim gente será que rola isso? cara deixa eu pensar o mais ai já teve uma vez que eu tive que fazer uma uma louca e literalmente ficava num hospício espetáculo acontecia tudo num hospício uma louca louca de hospício assim a última personagem ela não foi desafiadora no meu tipo em jeito porque ela era meio patricinha mas ela falava assim tudo que ela falava era aqui então era um contraste ela tinha uma voz extremamente grave e ai o corpo dela era todo patricinha e na hora de cantar ela voltava a cantar agudo porque foi o último musical que eu fiz foi no cena 1 quando encerra o projeto a gente apresenta um musical minha personagem era Monizo que ela é aquela menina meio sabe aquelas meninas ricas do Rio que tipo falam umas coisas muito sem noção tipo ai meu não acredito que hoje em mim empregada não fez isso sabe tipo assim reclama de uma coisa muito white girl problem que a gente fala assim problema de garota branca ou garota rica ela é toda assim riquinha mas ela quer ser do povo então ela usa boné de comunista porque ela quer ser da galera sabe então ela era uma personagem meio desafiadora nesse sentido de eu entender ela de eu entender esse lugar de garota rica porque eu nunca tive então de eu fui fazer uma pesquisa de tipo pessoas não vou falar não vou citar nomes é desafiador mesmo cara o ator vai fazer o ator pesquisa real me citaram nomes me mandaram um instagram de meninas que tem essa vibe de que nasceu em família muito rica e eu fui estudar menina fui olhar os vídeos dela não falei nada mas fui olhar pra pegar a referência pra mim porque uma outra coisa muito boa ator pra quem quer ser um bom ator anda de metrô vai ver gente não fica em casa porque o ator aprende observando o jeito porque o ator nada mais é do que alguém que imita outra coisa assim tá nossa agora super simplifiquei a carreira do ator não é só isso mas tipo nada mais é alguém que imita mas assim se você olha outras pessoas você começa a aprender como uma pessoa mais velha se movimenta é diferente de uma pessoa mais nova então depende do seu personagem você tem que pegar e observar pessoas você não vai pegar do seu repertório porque você não viveu aquilo se o seu personagem viveu uma história muito triste porque por exemplo comigo eu nunca tive uma perda muito trágica tipo de uma morte de um familiar muito próxima se eu vou fazer um personagem que aconteceu isso eu preciso ou conversar com pessoas que tiveram essa vivência ou assistir filmes coisas que me tragam essa referência porque eu não vou saber reproduzir se eu não vivi entendeu então eu falo muito isso que o ator tem que viver então teve um tempo pra trás que eu tava muito focada nos meus estudos e eu tava não tava indo pra festa não tava saindo daí tem uma amiga minha que me deu um sermão a pô Renata tu é atriz tu tem que viver tipo literalmente vai pra uma festa que seja chata que seja alguma coisa dessa festa tu vai pegar de repertório eu fiquei gente eu tava me mandando pra festa eu me mandei pra balada em São Paulo me ajudou 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 é muito louco e agora uma dica Renata pra aquela pessoa que quer se tornar vegana tá te assistindo agora e te admirou nossa ela é vegana tá a primeira dica é vá pra comunidade vegana eu acho que é uma dica muito boa vai seguir páginas no Instagram porque foi o que me fez virar então eu começo sempre por essa vai pra páginas no Instagram de pessoas e que façam sentido pra você se você não gosta de páginas mais militantes tá tudo bem elas são importantes elas são muito importantes pra causa mas se você acha que vai se sentir atacado ou não quer ver imagens mais fortes de animais não precisa se você é uma pessoa fitness por exemplo vai seguir vegano fitness tem um monte aqui no Brasil até o ele venceu o fisiculturismo agora o concurso não vou saber dizer qual mas ele é atleta vegano e venceu então tipo assim se a pessoa gosta dessa vibe mais esportes vá seguir pessoas no esporte vegano se é uma pessoa que gosta mais de cozinhar eu amo fazer receita por isso que eu não consigo ser vegana porque eu não largo meu leite condensado por nada vai seguir pessoas que postem receita vegana e você vai ver como é possível porque a gente vive num mundo que o veganismo é pouco familiar então no momento que ele vira familiar é engraçado porque na minha cabeça parece que todo mundo é vegano porque no meu instagram se eu vejo uma receita eu sei que é vegana não vai aparecer outras receitas porque eu parei de seguir qualquer coisa que não posso porque não que eu não posso ver uma receita que não é vegana não mas as vezes me deu vontade eu vou ver não é vegana mas faço seguir coisas que vou fazer então tipo esteja perto da comunidade converse com veganos e vegetarianos cara tem até aplicativo que você encontra vegano e vegetariano dá pra baixar se você é mais jovem grupo de corrida por exemplo você pode participar de grupo de corrida eu participo do grupo do Veg Run e é muito legal você tem a tenda daí depois da corrida é pra correr? correr tipo assim uma corrida de rua eu quero muito legal vou te mandar e aí você faz a corrida e tem o café da manhã muito bom café da manhã depois da corrida melhor parte nossa que delícia então tem que se envolver né de alguma forma pra você ter pessoas próximas que tenham ideologia similar é eu falo o veganismo é difícil se você viver ele de forma solitária então assim não seja um vegano que se isola continua saindo com seus amigos não veganos só leva seu legume leva seu negócio apresenta se você é um amigo que gosta de apresentar cozinha pra eles e assim cara é muito normal que amigo de vegano vai ficar fazendo piadinha vai tentar uma ignorada até que tá gostoso pra ser vegano mas leva rir junto é verdade se tivesse uma carne eu brinco porque não adianta nada ficar mal humorada ou você vai me afastar das minhas amigas de pessoas que são importantes claro tem níveis de brincadeira essa pessoa toda hora fica enchendo seu saco talvez repensar a amizade né porque um amigo sempre vai te apoiar independente do que você escolha se ele é seu amigo de verdade não quer dizer que ele vai parar de comer carne por você mas se você diz vai te respeitar no mínimo e também aprenda a descobrir novos sabores pra você ser vegano você não pode ser aquela pessoa 100% apegada a gostos que você já conhece com a carne porque não existe nada vegano que vai ser 100% igual mas existem coisas que eu digo que são 100% e ainda melhores de sabor tipo assim nunca o gosto vai ser 100% mas não quer dizer que você não encontre outra comida que seja 100% gostosa igual sabe então eu falo assim por exemplo eu amava comer estrogonofe era meu prato favorito eu amo comer estrogonofe vegano é pra mim assim não fez mudar a carne pro cogumelo pro grão de bico ou até pela carne vegetal o sabor não é o mesmo não é o mesmo mas é a mesma coisa pra mim assim eu entendo que tem pessoas que estão me falando que não é mas aprenda a lidar com novos sabores e se você aprender a cozinhar é uma boa coisa também pra vegana saber pelo menos se virar o básico porque se você sempre depender de outras pessoas pra cozinhar pra você a pessoa não vegana vai cozinhar assim com o que ela sabe tirando a carne ela vai fazer tudo igual só que vai tirar a carne ou vai tirar as coisas boas que deixam gostoso vai ficar tipo meio qualquer coisa pra você né é verdade tem esse lado mas assim mesmo sem cozinhar hoje em dia se você mora em São Paulo você tem uma facilidade grande de achar lugares pra comer né é eu sempre falo de cozinhar porque eu penso em mim antes né no interior não tem restaurante vegana não tem nada tem que saber se virar assim ou encomendar pela internet eu fazia bastante pedia comida vegana assim alguns congelados que eles conseguem enviar pra eu ter de estoque porque não é fácil encontrar mesmo e tem daí eles vêm onde é mais perto da sua região e eles mandam pelos correios ou nas caixinhas de é caixinha térmica de como é que é na minha aquela branca aquele material isopor isopor fugiu bom a conversa tá muito boa mas assim acho que a gente já nem sei quanto tempo foi de conversa aqui vou te chamar outro dia pra gente falar de outros assuntos a gente pode ensinar tipo combinar a gente lá fazer uma receita ou trocando de de sei lá rotina de pratos assim você come um dia tudo que eu como e eu como legal hein olha diferente e podemos tentar fazer algum de exercício também pode ser desafio da ioga alguma coisa pode ser você faz um crossfit e eu faço alguma coisa de ginástica pode ser será que eu faço eu faço crossfit eu acho legal crossfit eu fiz assim uma vez todo dia sou louca do crossfit é sério eu quero vamos fazer trocando trocando de treino então eu faço crossfit você faz academia fechou fechou vamos então aguarde os próximos episódios que a gente vai continuar aqui agora deixa sua mensagem pras pessoas que vão ver esse vídeo daqui 50 anos que mensagem que você quer dar pra essa pessoa mensagem final pra pessoa que tá assistindo não a pessoa que vai assistir esse vídeo daqui 50 anos espero que o mundo esteja mais vegano não eu não sei se boa eu acho eu acho que já sei já sei uma mensagem melhor a gente caminhou pra você poder correr se você é vegano daqui a 50 anos tenho certeza que é muito fácil a sua vida e a minha já é fácil eu tenho certeza que dos veganos que foram antes de mim era bem mais difícil então assim a gente que tá aqui fazendo conteúdo vegano assim quando tudo ainda é meio mato já tá virando um mato mais aberto mas ainda é bem mato quando você estiver olhando daqui a 50 anos isso é muito fácil o veganismo pra você eu tenho certeza não tem desculpa não tem desculpa e a gente pode fechar com uma palhinha sua ai nossa não de uma atuação ou de uma despreparada daquele que você mais gosta ia ser muito especial então você tem que escolher uma música pelo menos pra não ficar a produção me ajuda que música pode ser mas qualquer música fala em um artista talvez se eu conhecer ah, a música é da Adele da Adele? é pode ser? pode ai, meu Deus que é a Adele ai, que linda foi a primeira que veio there's a fire starting in my heart reaching a fever peaches bringing me out of the dark finally I can see you crystal clear go ahead and tell me how in a Alice she feels nossa, que lindo gente, sério ah, onde que é o seu próximo espetáculo que eu queria assistir? cara, se tudo der certo vem a audição do Peter Pan vamos ver mas quando tiver mas me manda pode deixar aviso a gente consegue geralmente quando não tinha artista a gente consegue listar amiga a gente consegue promoção pra quem é mais próximo pra entrar então é pode deixar que eu deixo avisado eu virei sua fã não esquece de mim tá, pode deixar pode deixar obrigada obrigada mais uma vez pela sua presença foi um prazer enorme ter você aqui e vamos junto pros próximos pode deixar tá combinado de verdade a gente vai fazer o desafio do crossfit e se eu for fazer a corrida lá eu posso fazer um vlog do dia da corrida vamos vamos na próxima corrida a gente em março que dia já tem? tem uma em março, né? acho que tem uma em março legal a gente pode marcar tá é geralmente final de semana, né? é de domingo normalmente é de domingo domingo cedo, sabe? show gente beijo até a próxima tchau 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 tchau